A CIDADE NO BRASIL Ora bem, o que vamos fazer hoje? Não apetece gravar vídeos, pá, sinceramente. Não apetece-me cortar coisas, pegar numa faca e começar a cortar cenas. Ora bem, o que eu tenho aqui para cortar? Uma cena que seja inútil. Deixa lá ver aqui uma cena. Oh! Pá, podia cortar este botão do YouTube. Já que é tão inútil, eu não me beijo. Alguma coisa que dei para fazer com este botão, sem ser, está pendurado na parede, não é? Então acho que vou tirá-lo daqui, pá. Vou tirá-lo daqui. E acho que vou cortar lá meio. Pá, estou com curiosidade de saber o que é que tem dentro deste botão. Também já não quero estar amarrado aos 100 mil inscritos. 100 mil inscritos já foi o quê? Há uns 3 meses atrás, com um boost de todos os YouTubers. Oh pá, se calhar, não sei. Vou cortá-lo a meio, pá. Eu quero chegar a 1 milhão muito rápido. Então acho que vou cortar este botão e se calhar chego mais rápido a 1 milhão. Vamos lá cortá-lo então. Prontos. Agora talvez chegue mais rápido a 1 milhão. A sério que foste fazer isso, seu burro de merda? Pessoal, neste vídeo aqui vou vos falar sobre um YouTuber brasileiro. Isto não está nada da comunidade portuguesa. Mas é a comunidade BR. É a minha comunidade. Não é minha, mas está junto com a comunidade do próprio YouTube. Um burro de merda chamado Arwan Felic, com 800 mil inscritos agora neste momento. Já está quase nos 850 mil. Está a ganhar muita fama. Não debia. Porquê? Para quem não sabe, ele é um YouTuber brasileiro do Minecraft. Não sei a quanto também que tem um canal. Mas já passou muito tempo dos primeiros 100 mil inscritos. E como toda a gente sabe, o que é que se leva nos 100 mil inscritos? Um botão de YouTube dos 100 mil inscritos. Para vincear, não é? Digamos assim, pelos 100 mil inscritos. O que é um troféu? Manos, é um troféu tipo... Quanta gente tem esse troféu? Não são muitas. E muitas pessoas, como eu e outros YouTubers portugueses ou BRs ou ingleses, seja o YouTuber que for, sonham em ter essa placa. Sonham em chegar à meta dos 100 mil inscritos. O que é uma coisa muito difícil. Hoje em dia, muito mais ainda. Mas, se é um YouTuber retardado como ele e leva boosts de outros YouTubers, é muito fácil. Então ele está-se a... Está-se a cagar para os 100 mil inscritos. Está-se a cagar para as primeiras 100 mil pessoas. E aquilo... Quantos estados de futebol têm? Eu não ligo o futebol, não sei quantas pessoas cabem. Mas certeza que não há muitos estados que devem caber 100 mil pessoas. Então imagine um estado cheio de 100 mil pessoas. E essas foram as pessoas que se inscrevam no canal dele para o apalhar. E foram as pessoas que o ajudaram a chegar onde ele está hoje. Que é 800 mil inscritos. Mas ele não vê isso. Ele é burro que nem uma porta. Eu vou dizer muitas palavrões neste vídeo. Mas eu estou muito indignado com este retardado de merda. Ora bem. Ele no vídeo dele... Eu não vou mostrar aqui partes do vídeo dele. Porque senão ele ainda leva um copyright e ele apaga o meu vídeo e tal. Por isso eu não vou mostrar o vídeo dele. Mas o que é que ele fez? Ele estava com curiosidade sobre saber do que é que era feito a porra do botão do YouTube. Chama-se silver button. Ou vai ser de ferro ou vai ser de plástico ou vai ser de silver. O que é que isso interessa mano? Tu vais cortar o botão a meio. O que é que achas que ias encontrar lá dentro? O que é que tu achas que ias encontrar lá dentro? Um pão de merda lá dentro? Não. Para comeres? Porque tu de manhã só deves comer merda colherada. Só pode. Para fazer uma cena dessas. Então o retardado ele decidiu cortar o botão a meio. Começou a partir o botão. É uma placa que está com coisa com vídeo. Já agora isto não é a minha placa do YouTube. Isto é feito em papel que eu imprimi. Infelizmente não tem essa placa. Mas quando estiver vou guardar com muito carinho e muito amor. Ora bem. Ele queria saber o que é que tinha dentro do botão. Então o que é que ele foi fazer? Partiu. Ele juntamente com outros amigos mais retardados ainda. Que o deixaram fazer isso. Partiram o botão. Partiram o vidro com uma grande serra. Tentaram cortar o botão. Não deu. Fui pedir ajuda a algum adulto. Porque ele é um puto de estúpido. Ele foi pedir ajuda a um adulto. Porque ele próprio não sabe cortar uma porra de um botão de ferro. Prontos. Foi pedir ajuda a um adulto para cortar com uma máquina. E depois ao fim deu as suas desculpas o porquê dele ter cortado o botão. Ah pessoal. Sabem como é que é? 100 mil inscritos. Eu não quero 100 mil inscritos. Eu quero um milhão. Diz ele assim. Um milhão. Por isso. Eu senti-me amarrado aos 100 mil inscritos. Tendo esta placa aqui em casa. Pendurada no quarto. Que isso é um troco. Para mim é um troféu easy. Não é? Então eu senti-me amarrado aos 100 mil inscritos. O que é que eu fui fazer? Fui cortar a placa dos 100 mil. Para chegar mais rápido a um milhão. Que puta de lógica mano. Que puta de lógica. Ora bem. Não sei mano. Vou aqui pegar o meu martelo. Vou partir aqui a minha televisão de cozinha. Porque eu não tenho um monitor de pc. Então. Se eu cortar a minha televisão de cozinha. Se calhar vou receber um puta de um bank. Aqueles de gaming de 700 paus não? Vou tentar mano. Vou pegar aqui o martelo. Vou partir a ver se funciona. Fort Fox. Tenho um Fort Fox. O que é que eu vou fazer? Ora bem. Vou destruí-lo. Vou pegar uma puta de uma marreta. Vou destruir o carro todo. Pode ser que no dia a seguir esteja lá uma Ferrari. Não sei. Como é que é a gente tão retardada mano. Ele não merecia 100 mil inscritos. Ele não merecia porra nenhuma. Simplesmente por aquilo que ele fez. Já agora. O vídeo dele. Está com quase um milhão de fucking dislikes mano. Também tem 85 mil likes. Eu não sei quais são as 85 mil pessoas. Que são tão estúpidas. Para darem like a uma porra dessas. Mas ele está com. Acho que é o vídeo brasileiro com mais dislikes do Brasil. Do mundo. What the fuck. É o vídeo no Brasil com mais dislikes. Já estão quase 700 mil. Ou hoje até quando está a sair este vídeo. Já deve estar. Já deve passar dos 800 mil. E eu vou deixar o vídeo aí na descrição. Mas passem por lá. Deixem o vosso dislike. Muitos de vocês devem ter dado. Mas deixem o vosso fucking dislike. Porque ele merece mano. Ele não merece estar no Youtube. Ele não merece ser Youtuber. Quantas pessoas. Quantos youtubers. Incluindo eu. Tenham o sonho mano. Acordam todos os dias de manhã. A pensar se vale a pena continuar no Youtube. Se o pessoal está curtido. Tentem ter ideias novas para trazer ao canal. Passam noites em claro talvez. Para editar vídeos. Não é o meu caso. Felizmente. Mas há muita gente. Passa porque o PC é uma merda. Ou porque não tem ideias. Ou porque corre mal as gravações. Ou fazem outro género de vídeos. Por exemplo. Vlogs que dão muito trabalho para editar. Ou gameplays editadas. Há muita gente que tem esse sonho mano. E chegar aos primeiros 100 mil inscritos. Não é para todos. Digam bem. Youtubers portugueses. Conseguiram alcançar essa meta. Não são muitos. Claro que existem muitos. Mas tipo. Se forem a ver. Quantos Youtubers existem portugueses. Não há muitos que conseguiram essa meta. E pá. Também que no Brasil tem mais população. E é mais fácil. Mas. Seja fácil ou difícil. Porque para ele foi muito fácil. Ora bem. Gravar aqui com outros Youtubers. 100 mil inscritos. Eu nem sei em quanto tempo é que ele conseguiu os 100 mil. Mas. Provavelmente deve ter sido muito rápido. Não foi pelo esforço dele. Com certeza. Mas mesmo que seja fácil. Ou difícil. Manos. Um troféu de 100 mil inscritos. Isso é uma coisa para guardar para a vida. É sempre uma relembrança. Caso vocês um dia parem com o Youtube. Ou continuem. Ou seja um. Um canal. Tipo 10 milhões. Os primeiros 100 mil. Aquele troféu. Não é qualquer um recebe um troféu do Youtube. E vocês a receberem. Vão cortar a porra do botão. Para ver o que é que tinha lá dentro. Muitos falam também sobre um canal inglês. Ou americano. Que também cortou o botão do Youtube. Mas ele fez algo diferente. É basicamente um canal que corta cenas a meio. Eles já cortaram bolas de basquete. Cortaram. O que é que eles cortaram mais. Cortaram bolas de ténis. Cortaram uma granada. Para porque tinha dentro da granada. Eles cortam tipo. What's inside. É o nome do canal. What's inside. É bacana. Eu estou inscrito no canal também. Porque eu acho interessante ver. O que é que tem dentro das coisas. Então basicamente. O que é que ele fez. Também foi cortar a porra do botão do Youtube. Mas ele fez. Porque o canal dele. É cortar coisas. E o que é que ele fez ao fim. Ele desmontou tudo certinho. Não partiu nada. Cortou o botão a meio. O botão direitinho. Que é para não se cortarem. Colou novamente dentro do quadro. O botão ficou lá. Só ficou tipo. Um bocadinho dividido em dois. Porque isso faz parte do canal dele. O canal dele é cortar coisas a meio. Por isso ele fez isso. Agora. Uma porra de um canal de Minecraft. Porque é que foi cortar a merda. Do botão do Youtube. É igual. O vídeo já está com 4 milhões de visualizações. Em poucos dias. Foram em dois dias acho eu. E já está com quase 800 mil dislikes. Por isso. Eu peço a vocês. Para passarem no canal dele. No vídeo. De ele cortar o botão. Deixem o vosso dislike. E na descrição vai ter aí também. Uma petição que fizeram. Fizeram uma coisa. Para as pessoas votarem. Para ele não receber a placa. Do 1 milhão de inscritos. Porque ele está tão ganancioso. A chegar a 1 milhão de inscritos. Ele cortou a placa dos 100 mil. Para chegar a 1 milhão. Por isso. Era bem feita. Que tu. Filho de uma grande polícia. Não chegasses. Quer dizer. Vais chegar a 1 milhão de inscritos. Mas também vais chegar a 1 milhão de dislikes. No teu videozinho. Pensavas que ia ser uma grande merda. Mas não foi. Quer dizer. Foi uma grande merda. Foi uma grande grande merda. Aliás. Era bem feita. Que tu não recebesse. A puta da placa. Do 1 milhão de inscritos. Nem a de 5 milhões. Nem se chegasse um dia. A 10 milhões. Que eu acho que é a placa de diamante. Não deve receber mais nada. Até o teu canal. Deve ser excluído do youtube. Porque tu não mereces ser youtuber mano. Tu não mereces ser youtuber. E vai para a puta que pariu. Foda-se. Então é isso mano. Eu estou muito indignado mesmo. Vocês deixem aí a vossa opinião. O que vocês acham sobre aquilo que ele fez. Eu acho uma retardadíssima falta de respeito aos inscritos. Sejam eles 1.000. 500. 1.500. 5.000. 100.000. Sejam os inscritos que forem. Cada um merece o seu respeito. Eu acho isso uma falta de respeito. Cortar um troféu. Que foram os inscritos que o conseguiram. Foram os inscritos que o apoiaram. Para ele chegar a essa meta. E ele hoje está com quase 1.000.000 de inscritos. Quase 1.000.000 de inscritos. Porquê? Por causa das pessoas que o apoiam diariamente. Isso foi uma falta de respeito. Foi partir o coração de 100.000 inscritos. Não só de 100.000. Mas também dos outros todos. Que quando chegar a 1.000.000 de inscritos. Quando tiver 4.500. Se houver algum botão dos 5.000. Porque eu não sei se existe. Vai cortar. A de 1.000.000. Para chegar mais rápido aos 5.000.000. A de 1.000.000. Para chegar mais rápido aos 5.000.000. E isso não tem lógica nenhuma. Ora bem pessoal. Eu vou aqui cortar o meu monitor. Para ver se funciona. E depois faz um vlog avisar. Não. Não vou fazer isso. Porque senão depois não tenho monitor nenhum. Porque eu não sou rico. E não tenho dinheiro para comprar outro monitor. Mas mano. Deixem a vossa opinião nos comentários. Há pessoas retardadas neste mundo. O que é que se há de fazer. Não é pessoal? Mas pronto. Tinha que haver uma merda. Tinha que haver uma merda. Para finalizar este ano de 2015. Que já não foi muito bom. Tanta merda na internet. Mais uma. Mas este deve ser a maior de todas. Provavelmente. Pelo menos. Para os youtubers. Mas pronto pessoal. Muito obrigado a todos que assistiram. Descantar o vosso like. Tuba o seu favorito. E digam aí a vossa opinião. Sobre aquilo que ele fez. Ok pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram. Até a próxima. Um grande abraço. Fiquem bem.